Hoje o vídeo começa no carrinho, piazado. Não tamo de caminhão, pia velho. Os caminhão tão tudo encostado, né? Oh, meu Deus. Pensa numa chuva aqui no sul, piazado. E o frio, então? Tô até de casaco hoje. Então, como vocês já sabem, começando mais um vídeo no canal do Bruno Garcia, piazado, é o seguinte. Problemas no amarelo, problemas no 520. Problemas graves no 520. Na verdade não é de hoje, já faz uns 10 dias aí que a gente tá com problema pra resolver que não foi culpa minha, não foi culpa do motorista, não foi culpa do mecânico. Foi defeito em uma peça. Garantia de uma peça, piazado. Infelizmente, pode acontecer, né? Peças são de ferro, são... Enfim, são feitas pra quebrar também, né? Minhas manutenções eu sempre procuro manter o mais alto padrão possível, vocês sabem. Não é me achando, mas eu sempre mantenho meus caminhão tudo alinhadinho, né? Pra gente não ter problema. Mas tivemos problema, piazado. E problema dos grandes. Olha, B.O. na caixa de câmbio do amarelo, piazado. B.O.zão ainda pra nós resolver. Caixa de câmbio não é brincadeira. Ainda mais a shift. Automática, né? Então, tô indo lá no Nilson agora, do nosso mecânico aqui da Isara. É um dos caras que eu tenho uma confiança imensa, né? Ele, com mais os outros mecânicos que prestam serviço pra mim, né? O Zanotto, o Eduardo, lá de Poço Redondo, né? O Otelo, aqui de Aranaguá, que faz os Scania, né? O Nilson, ele é voltado pra Volvo, né? É normal ter mecânicos assim. Mecânicos especializados em Volvo, mecânicos especializados em Scania, mecânicos especializados em Mercedes, né? O Eduardo mesmo trabalha com todas as marcas, mas existe muitos, assim, mecânicos que só trabalham com uma marca. Que foi aonde ele se aprimorou, no caso, né? Assim, bem dizer que o bruto dos caminhões são todos iguais, mas a parte técnica de cada um, cada um tem umas peculiaridades, né? Então, as pessoas se especializam em cada marca. Então, o Nilson é o nosso mecânico de voo, pesado. Um dos, né? Dentre vários aí que eu já citei. E tivemos um problema no suporte do filtro da caixa. Onde vazou todo o óleo do câmbio do caminhão. Nenhuma viagem, à noite. Então, não teve como o Chapinha ver, não foi culpa dele. Tava carregado pro SEASA de BH, tava carregado de alho pro SEASA do BH. Tinha que chegar no horário, então não tinha como ele ver, né? E começou a falhar o caminhão chegando lá. Então, ele acabou de completar a viagem, depois que a gente foi fazer o diagnóstico, né? Quebrou o suporte do filtro, que eu vou mostrar ali pra vocês. Então, a gente entrou com todo aquele processo de garantia, né? Constatando qual foi a ocasião, o que que deu, o que que não deu, o que que estragou, o que que não estragou. Estragou mais algumas engrenagens do câmbio. Não chegou a azular, nem a derreter o câmbio, graças a Deus. Mas tivemos um prejuízo aí. Que estamos no processo de acionar a garantia dessas peças, né? Não foi culpa do Nilson, não foi erro de montagem, não foi erro de operação, não foi erro do motorista, não foi erro meu. Infelizmente, peça que pode quebrar a peça. Tô chegando ali no Nilson, a gente vai explicar um pouco mais pra vocês, né? O caminhão tava lá em BH, ele veio vazio até a Isara, então a gente teve um prejuízo aí do caminhão tendo que andar vazio. Gastando um pouco aí, mas faz parte. Caminhão é isso aí, hoje você ganha, amanhã você perde. E a gente brinca que o caminhão é um agiota, ele te empresta dinheiro, né? Ele te traz 20 mil esse mês, mas o mês que vem ele leva 10. O outro mês ele traz mais 15, o outro mês ele leva 5. Aí ele traz mais 20 e leva 30. Caminhão é bem dizer que é isso, né pesado? Faz parte do show, nada fora do script, né? Mas já vamos resolver pro nosso motorista voltar a viajar, né? Por chegar no Nilson, eu conto mais pra vocês dessa história. Mas tamo aqui, ó, 101 é o palco do momento, chuva que Deus manda, abençoada. O Robocop tá lá pintando a carretinha, logo logo teremos mais vídeos. E vamos ali, vamos ali que vou explicar pra vocês um pouquinho mais assim que eu chegar lá. E aí, gurizada, amarelão, tá aqui no Nilson novamente. Ó, e a corzinha que ele tá? Assim que ele sair daqui, vamos levar ele pra dar um banho. Pra deixar ele no grau. A caixa toda desmontada. Pode subir aqui, Nils? Pode, né? Aqui, ó. Caixona toda desmontada. Não tem mais ninguém de novo. Olha aí. A embreagenzinha original que a gente colocou. Cochão de bola. E a caixona tá fora de novo, casados. Vamos explicar um pouquinho pra vocês ali agora o que que deu, o que que aconteceu. Foi só isso daqui, graças a Deus. Não afetou nada ali pra frente, nem aqui pra trás. Então tá tudo certo. Aí tá aí o bichão. Aí. Vou dar um banhozão depois. Como ele tava lá no BH, né? Então ele acabou que andou bastante na chuva e ficou dessa cor. E também aqui tá chovendo. Quando o dia que ele chegou tava chovendo. Então ele continua sujão assim, mas logo, logo a gente vai dar um grau nele, pesado. Tem que arrumar esse para-choque também, que ele já deu uma pegada ali. Olha aí. Então tá desmanchado. O Nilson vai mostrar pra gente ali a caixa fora. Mostrar um pouquinho do que que deu, do que que aconteceu. Aí tá aí o baguau. Logo, logo, estamos de volta. Chegou até mais umas peças. Acho que nem é do meu esse aqui. Olha aí. Vamos resolver o problema. Nilson. Bom dia. Tudo certo? Tudo. Uma notícia não muito boa pra nós, né? É, apesar de tudo, tá tudo certo. É uma pena, né? A gente gosta de fazer vídeo de coisas boas. Sim. Nilson, só pra nós esclarecer. O que que deu na caixa, o que que foi. Explica pra nós. Eu sei que é o cara mais técnico. Eu já expliquei meio por cima, mas eu, pra falar disso aí, eu não sei nada, cara. Essa caixa, ela rodou de janeiro até hoje, acho que 21 quilômetros. Vai dar três meses certinho, né, cara? Três meses certinho. Eu falo com pesado, é uma pena, mas infelizmente tá dentro do que a gente, é, tá na lida. A gente sabe que tá sujeito a qualquer coisa. Sim, exatamente. A gente faz sempre da melhor maneira possível, dentro dos padrões que o fabricante recomenda. Sim. Porém, como se diz, né, porém, na caixa de câmer shift, vamos ver lá na caixa. Vamos ali, vamos aqui, ó. Aqui, gurizada. Essa é a minha caixa de câmer. Ó, eu vou fazer o jeito que ela fique o mais parecido de como ela fica instalada. Tá. Vou fazer um negócio didático. Vamos, vamos pra aula, pesado. Vamos aprender hoje. Vamos pra aula. Do Senai, aqui, ó. Vamos pro Senai. As duas peças, que é a carcaça da caixa, o resfriador do óleo, o alojamento do filtro. Sim. Vai uma danada de uma junta. Que ela vai bem aqui, nesse desenho aqui, né. Todo esse formatinho aqui vai uma juntinha. E nessa danada aqui, que fez com que vazasse óleo. Tá vendo que essas marquinhas aqui, ó, foi vazando óleo, vazando óleo. Foi jogando pra trás, né. E eu achei que era no próprio suporte que tinha quebrado, mas foi a junta. É... Assim, né, Bruno? A gente não é pior que ninguém, né. A gente é ser humano, a gente erra. Sim. Porém, a gente tenta, de alguma maneira, sempre respeitar o procedimento padrão de execução. Exatamente. A gente pinta. Não é pra... Ah, vai deixar bonito. A beleza é legal, mas é pra saber se aparece um vazamentinho, fica mais fácil, né. Todos os fogafusos estavam no lugar, literalmente torquiados. Não teve intervenção, não teve impacto, não bateu pedra, né. E, de alguma maneira, temos um problema, mas a gente fica um problema. Um pouquinho mais aliviado, que a gente tá na luta aí no procedimento de garantia com o nosso fornecedor, entendeu? E só lembrando também, pesado, a caixa tá desmontada porque foi a pedido também do pessoal da garantia, foi tudo filmado, registrado, né, pra gente provar que o negócio foi pior na junta mesmo, né. Que não foi pior o nosso. A gente fez todo um procedimento padrão pra evidenciar que não teve manipulação, não teve jeito pra não arcar com as consequências. Tanto que tá até montada aqui as engrenagens ainda, né, Nilson? O jeito que foi tirado, né. A gente tá aguardando uma posição do nosso fornecedor. Essa caixa, ela trabalha ligeiramente inclinada, né, por isso que a gente vai perceber que as peças que fazem parte da parte de trás da caixa estão íntegras, porque ficou embebida no óleo ali, né. Um pouquinho no de óleo ainda. As peças da frente, que trabalharam com menos óleo, natural, né, cara. Superaquece, vai indo, vai indo, onde dá essas... faz esse superaquecimento, solta o material, não lubrifica e... E poderia ter ficado até pior, né, Nilson? Pior. Se vai andando sem óleo... Sim, infelizmente, o efeito colateral é bem expressivo. Aí gruda tudo, regaça, quebra tudo, né. Do jeito que deu aqui, a gente vai conseguir preservar muita coisa. Sim. A gente utiliza muita coisa. A gente vai substituir exatamente o que danificou, né. Mas se tem uma insistência aí, não se percebe antes, tem gente que não... Aí era pior ainda, né. É, aí podia pegar a caixinha assim... Jogar fora e pegar uma nova. Ir lá na Vogue e dizer, ó, dá uma nova aí que... Meu Deus, que não é barato, né, Nilson? É, não, é. Uma caixa dessa hoje montada 100%, quanto vale uma pronta hoje? Ah, cara, eu posso estar falando besteira, até esses dias aí no concessionário próximo, eu estava próximo dos 45 mil reais. É, eu tenho. Isso eu acho que sem módulo, né, só a caixa básica. Só a parte bruta, né. É. É pesado o negócio? Não é brincadeira, não. Por isso que eu falo, cara, a gente assim, a gente sempre luta e briga, a gente sempre dentro dos critérios do fabricante, o torque, a limpeza, a organização, a revisão, dá uma volta, volta, entra embaixo. Porque assim, ó, a gente lida com peças, né, a gente tem que ser humano. Pode ter defeito, né, cara. Caminhão novo pode bater motor igual já vim. Se fosse uma cagada minha, eu tenho que chorando e dizer, cara, foi minha, foi minha, até eu ir no bigode, né, mas graças a Deus a gente... Exatamente. A gente conseguiu evidenciar com a probleminha de peça, o nosso fornecedor está dando todo o respaldo, se correndo atrás, brigando com o fabricante da peça. Por isso que ela não foi desmontada ainda, que a gente está seguindo as orientações, o padrão de garantia, entendeu? Sim, entendi. Para não perder a evidência, não comprometer nada. Para não falar que foi manipulado alguma coisa. Manipulado, tudo com vídeo, com foto. E já vai para 10 dias, né. É um dia só, é, para a segunda semana. Show de bola. E, Fiasada, todas as peças que a gente colocou, na sua grande maioria foram todas as peças originais, né, Nilson? O Nilson fez uma lista para a gente lá, então, assim, a caixa foi montada com tudo de qualidade, não teve nada, assim, muito errado que a gente colocou, não. Até porque a nossa prioridade é o caminhão trabalhar sem dar dor de cabeça. Infelizmente, acontece, a gente está sujeito a isso, caminhão novo também quebra, carro novo também quebra, moto também quebra, então, assim, não é... Faz parte do show. Exato, não adianta. É um prejuízo, a gente nunca quer passar por isso, mas, infelizmente, acontece. Estamos sujeitos, né, Nilson? É, a gente está na luta, ele está no mercado, acontecem essas coisas, né, mas a gente está aqui no fio do bigode, dando o respaldo, agradecendo a tua paciência. Eu também agradeço demais, desde que aconteceu lá o Nilson Centro. A gente está na luta, dando porrada aqui mesmo lá, de um jeito ou de outro, vai ser resolvido. Vai resolver, sim. Fica tranquilo. Não, logo, logo vai dar tudo certo. Logo o bicho está na estrada. O bichão está engatado. É, aí, gurizada. Até o Sider está ali fora, acho que já parou de chover. Deixa eu mostrar o Sider ali. Estava chovendo, na hora que eu cheguei, o Sider está ali, pesado. Do jeito que ele chegou, a gente deixou ele desengatado ali. Ele está vazio. Daí, como aconteceu, chegando em BH, daí a gente, quando aconteceu e tal, acabou de descarregar o caminhão, a gente levou o caminhão na Volvo, porque até então a gente não tinha nenhum diagnóstico certeiro, né? A gente viu que tinha vazado, completamos o óleo e tal. Então, deu para rodar até a concessionária. E daí está aí a carreta, ó. Daí, assim que a gente finalizar, a gente engata, vai lá lavar, deixa ele no talento, bonitão, né? Para a gente poder continuar os trabalhos, pesado. Felizmente, faz parte. Então, daí, quando aconteceu, a gente foi lá na Volvo, no chapinho nosso motorista, foi lá na Volvo. Lá na Volvo de BH, daí foi constatado mesmo que era problema ali no suporte do filtro, né? Na junta. Aparentemente, a gente achou que fosse um trinco no suporte, mas não. Daí foi problema na junta mesmo. E acontece, pesado. Não foi erro de montagem, a gente fez tudo no mais alto padrão certinho, né? Foi um defeito de fabricação mesmo. Então, é isso que a gente está indo atrás para conseguir a garantia, né? Porque, assim, não é justo a gente arcar com o prejuízo de uma coisa que tem garantia, né, pesado. Peças quebram. Isso daí é inevitável, né? Não foi culpa do Nilson. O Nilson é um cara muito sério. Se fosse, ele falaria, eu falaria para vocês. Se fosse, culpa nossa também, né? Assim, ele é um cara de muito bom coração, um profissional de mão cheia. Então, contra isso, eu estou tranquilo, né? A gente está lutando para o mesmo lado, igual ele disse ali. Mas logo o bichão está de volta aí. Até segunda-feira da semana que vem, a gente já consegue um retorno. Hoje é quarta-feira, então temos mais alguns dias ainda. E daí, aquela coisa, se não tiver jeito, aí vamos ver o que a gente faz. A gente monta e depois cobra. Vamos ver. Mas a gente está tentando, né? O caminhão está parado faz todos esses dias. Graças a Deus, eu devo só a última parcela desse Sider. Então, as contas estão em dia. Aquele cavalo, eu não devo nada. Paguei tudo, aquele monte de coisa que eu fiz há três meses atrás. Vocês lembram? Eu fiz câmbio, embreagem, unidade. Gastei mais de 70 mil no caminhão, pesado. Paguei tudo certinho. Não devo nada para ninguém. Ficou tudo em dia, graças a Deus. Está tudo quitado. Então, assim, eu estou mais tranquilo por essa parte. Só que daí tem um problema, né, rapaziada? Meu motorista ficou parado todos esses dias. Tem o seguro do caminhão que continua cobrando, independente dele estar viajando ou não, né? Vai vir o último boleto da carreta. O Robocop está parado. Está só o Marquinhos viajando, né? Então é isso aí. Mas logo, logo, estamos de volta. Isso daí faz parte do show. É caminhão semi-novo. A gente está sujeito a isso. O bom do caminhão novo é que ele só trabalha, né? Você paga ali a parcela, mas ele só trabalha. E o caminhão semi-novo acontece. Pode acontecer nesse, pode acontecer no 4.3, no 112, né? Isso daí faz parte do show. Então logo, logo, nós estamos de volta. Fechou pesada? Também no News. Chuvinha, deu uma trégua. Vamos ver o que a gente resolve nos próximos dias aí. É isso aí. Uma hora ela não está ali. Logo, logo, ele está de volta. E vamos dar. Valeu? Tô aí, Donessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Vamos acabar de resolver mais algumas coisinhas aqui. Para fazer o acionamento da garantia. E é isso aí. Fechou? Logo, logo, estamos de volta. E é nóis. Tudo nessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. E fui. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.